Oi meus amigos, eu sou o Fernando Miggi, começando mais um vídeo para o canal. Este é meu pai, e vamos filmar a primeira vez que o terneiro sai dando um espinote. Tem aproximadamente 10 dias, para largar. E é meus amigos, o terneirinho está que está. Quem nunca tinha visto um terneiro, a primeira corrida que ele dá, é essa aqui. Desde que nasceu, estava preso, ficou preso uns 10 dias. Olha a felicidade do bicho. Olha a felicidade do bicho. Olha a felicidade do bicho. Oh, 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 oh. Eu estou me fazendo um pouco. Oh, 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 oh. Mas eu estou me fazendo um pouco. Oh, 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 oh. Eu estou me fazendo um pouco. Oh, 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 oh. Ah, acho que o terneiro cansou. Está voltando para o galpão. É, realmente ele cansou. Para a maralha. Bom, meus amigos, este foi o vídeo. Eu vou deixando por aqui. Se você gostou, se inscreva aqui no canal, comente e compartilhe. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri